No ar, Radar, 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 prestação de serviços, utilidade pública. E agora também estamos lá na live do Gaza. Comigo aqui no estúdio, o Gaza, uma personalidade, uma celebridade da internet. Bom dia, Gaza. Bom dia, bom dia, Pedro. Bom dia a todos os internautas aí, todo o pessoal que nos acompanha. Uma honra estar aqui hoje com você, viu, Pedro? Obrigado. Muito obrigado pelo convite e estamos aí para se apresentar. Qual é a sua história de vida com Guarulhos, o Gaza? Pedro, eu sou morador de Guarulhos desde quando nasci, tenho 34 anos aqui em Guarulhos. E sou do transporte coletivo. Minha vida toda foi ser cobrador de lotação, depois mudou para o micro, já fui taxista, já fui transporte escolar, já fui tudo que você imaginar em transporte. E agora vem a pré-candidato pela nossa cidade, a pedido de muitas pessoas que me acompanham, né, no ramo do transporte. E vamos arriscar. Estamos aí para arriscar, para ver o que vai dar. E atualmente você faz o quê? Hoje eu sou vendedor de carro. Tenho uma loja na Avenida Otávio Braga de Mesquita. Ah, carros usados. Carros usados. Tá ok. E você começou com um programa, uma transmissão, as lives, né, no Facebook? Agora eu tenho uma live que está, graças a Deus, aí, agradando muita gente. É o Café com Gaza, né, todos os dias, de segunda a sexta, das 17h às 18h. E de onde surgiu essa ideia? Tomando café no escritório. Tem um escritório ali no Santa Emília, nós tomando um cafezinho. Aí eu... Gente, falei para a minha equipe, né, pessoal, o que vocês acham da gente montar uma live? Mas como assim uma live? Ah, uma live, um café. Café do Gaza. Aí, como assim, café do Gaza? Ah, é, vamos conversar com o povo. Aí foi, não foi? Aí a primeira... Aí as meninas falam, mas que dia? Para quando? Hoje? Agora. Vamos inaugurar hoje. Mas que hora? Só não vamos atrapalhar o Rodrigo. Olha, o Rodrigo Souza quer dar 18h às 19h. Falei, só não vamos atrapalhar o Rodrigo. Qualquer horário. Ah, então vamos abrir às 17h. Pode ser às 17h. Aí fiz um teste, já chamei na hora o primeiro convidado, né? Não tinha convidado. Peguei uma menina da equipe, da família Gaza, que nós temos. Uma ONG, né? Que é a família Gaza. Peguei uma da diretora da família Gaza e falei, mira, é você. Hoje a entrevistada vai ser você. Você que vai inaugurar. Mas eu vou falar o quê? Não, fala do projeto da família Gaza e vamos ver o que vai dar. E foi uma surpresa, Pedro. Que quando eu abri o Ao Vivo, quando eu abri já tinha 30 e poucas pessoas. Aí eu falei, nossa, que legal o Ao Vivo, né? Vamos testar amanhã. E amanhã quem é? Eu falei, amanhã chama o Rogério. Aí o Rogério, mas eu nunca fui, nunca falei numa cama. Eu falei, não, esqueça a cama. Eu também nunca falei. Vamos ver o que dá. E o sucesso no outro dia aumentou mais. Aí eu me empolguei. Aí comecei a chamar um, chamar outro. Quando vai ver, chamei um pré. Chamei um candidato. Foi indo. Quando vai ver, antigamente eu chamava a pessoa. E a pessoa falava, ah, não dá pra mim não. Ah, eu não vou não. Hoje, Pedro, é o contrário. Hoje o pessoal me liga e ainda briga comigo pra ver se vai na agenda. Se tem agenda, eu sou obrigado a ter agenda pra pessoa. Senão a pessoa fica com raiva de mim. Eu sei como é que é. Ô, Gaza, é nome ou apelido, Gaza? É um apelido, Gaza. Meu nome é Eric Rodrigo, né? Eric Rodrigo. Era Buiú. Quando eu era da lotação, era Buiú. Todo mundo em Guarulhos aí da área do transporte conhece eu como Buiú. Muitos quando falam Gaza, mas eu não conheço nenhum Gaza. Então, até aproveitar aqui que todo mundo vê, né? O Pedro, todos os dias, o Buiú agora virou Gaza. E por que virou Gaza? Porque, ô Pedro, eu era cobrador de lotação. Ó, primeira mão essa notícia aqui, viu? Nem no meu ainda eu falei. Vou falar primeira mão. Quando eu era cobrador de lotação, eu estava vindo, correndo com a lotação. O ônibus atrás da gente, que naquela época a gente tinha que correr do ônibus, né? Que o ônibus perseguia a gente. E eu parei no ponto de ônibus. Tinha um ferro, um poste, né, de ponto de ônibus. E eu vim correndo, desci da van, vim correndo e balancei naquele ferro, dei uma rodada. Aí o motorista de ônibus parou do lado e já voltou. Começou a dar risada e falou para o motorista. Depois dessa eu nem vou correr mais. Esse menino aí me fez, alegrou o meu dia. Aí o motorista falou, mas por quê? Isso aí é uma gazela, pô. Isso aí é uma gazela. Aí o motorista da van falou, gazela, agora pegou. Aí começou, gazela, 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 gazela. Aí chegou um dia, nós estávamos no churrasco dos perueiros. Aí eu falei, ô gente, esse negócio de gazela está pegando mal, né? Vamos dar uma encurtada nisso daí, né? Aí ele bravo comigo, subiu uma viagem para o Itapejica Shopping na época. Ô, gaza. Aí gaza. Aí abre a porta, gaza. Fecha a porta, gaza. Aí ficou aquele gaza, 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 gaza. Aí todo mundo vai ver que começou o gaza. Melhorou, né? Hoje, para muita gente, ô Pedro, é gaza de faixa de gaza. É. Não é gaza de gazela, mas na real é gaza de gazela. Realmente, para mim, eu pensava na faixa de gaza. Mas ainda bem que foi, melhorou de gazela para gaza. Não, é. Aí melhorou bastante. Qual é a tua região, gaza? É Santa Emília. Santa Emília. Hoje eu estou morando no recreio, ali nos Vegas, né? Sim. Nos Vegas, mas eu... Trinta e dois anos no Santa Emília. Tá certo. E é igual a minha esposa fala, né? Nem adianta você falar que é dos Vegas, porque você não sai do Santa Emília. Então, é lá que é meu reduto. Santa Emília é região do Taboão, é isso? É ali no São João Batista, né? Perto do Cocaia, Bela Vista. Bela Vista, né? Isso. Tá certo. E você é pré-candidato a vereador? Sou. Até o momento, eu estou querendo ser mesmo. Assim, estou naquela... Eu estou mesmo não é pelo povo, Pedro. Eu falo, tá, vem gaza, vem gaza, mas assim, tem hora que dá vontade de falar, ah, vou não. Porque leva muito nome sem necessidade, entendeu? Por causa dos outros, a gente acaba pagando. Então, é um negócio que eu ainda estou alinhando. Você está em qual partido? Hoje eu me encontro no PSDB. PSDB. Está no time da Fran Correia? Estou no time da Fran. Um grande beijo, Fran Correia, minha parceira, minha amiga, independente de política. E qual é a tua visão sobre o prefeito Gutt? Ah, eu acho que o prefeito Gutt hoje, ele deixa muito a desejar em muita situação. Tanto na saúde, como no transporte. É como eu falei, né, Pedro? Meu foco mesmo é o transporte e eu sei como que o transporte está vivendo hoje nessa gestão. Você chegou a fazer Uber também, não? Fiz Uber também, rapaz, nessa vida já fiz de tudo. Tudo que foi relacionado, a relação a transporte, Pedro, eu fiz. Fiz escolar, fui taxista, fui Uber, fui cobrador de lotação, fui micrero, rapaz, já... Caminhoneiro, até caminhoneiro já fui. Um dia nós inventamos de comprar uma carreta, um cavalinho, eu e mais um colega. Ah, vamos comprar, vamos ver o que dá. Tem nome? Tem. Então, vamos lá, se aprovar é porque é para ser nosso. Eu sempre fui assim, para arriscar, né? Quando vai ver, ele falou, mas rapaz, o que nós vamos fazer com essa carreta? Falei, filho, agora já comprou, nós vamos ter que trabalhar para pagar. Quando vai ver, eu falei para ele, vamos pegar essa bichona e vamos embora. Vamos parar lá, a nossa linha era Guarulha-Brasilha. E os motoristas davam dor de cabeça, né, nas estradas. Falei, hoje quem vai iniciar aí sou eu. Ele, ah, você não vai? Eu falei, eu vou, fui daqui em Brasília, sem medo de ser feliz. Eu falei, não adianta, né, Pedro? Você montar um restaurante e não saber cozinhar. E qual é a grande demanda lá na tua região, o Santa Emília e o Bela Vista? Ah, é bastante, né? Lá eu acho que o público lá é muito grande, né, Pedro? Eu acho que perde para poucos bairros, né? A demanda lá é grande. Tá certo. Obrigado, Gaza, foi um prazer conhecê-lo e até uma próxima oportunidade. E aproveitar, ô Pedro, se o senhor me permite, eu já posso falar de amanhã, né? Aqui, aproveitar a todos que estão acompanhando. Amanhã o meu amigo Pedro Notari estará com o Café do Gaza. Eu fiz o convite, ele aceitou. E lembrando a todos vocês que amanhã às 17 horas, quem estará no Café do Gaza é o meu amigo Pedro Notari. Às 17 horas. Às 17 horas. Tá certo. O Gaza vem aí. Gaza vem aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gardo. O Gaza ou o Gaza? O ex-Gazela. O ex-Gazela. Ex-Buiu, ex-Gazela. 7 horas e 21 minutos. Um rápido intervalo, produção. Ex-Buiu, ex-Gazela.